Se eu encostar um ímã assim no cadeado, será que ele abre? Tá viralizando uns vídeos na internet que fala que essa atração forte do ímã, quando eu vou soltando aqui, ele puxa de uma vez. Então isso daqui é suficiente pra poder abrir o ímã, só que aí tem que ser um montão de ímã igual esse daqui. A gente vai fazer hoje. Então eu tirei vários ímãs aqui de alto-falante e vai fazer igual eu vi no vídeo lá. Ele pega um ímã, depois ele cola mais um e depois ele cola mais um monte. Aqui tá o cadeado, um cadeado vocês podem ver comum, tem nada demais nele. É tanto que aqui, ó, nem cola ímã, tá? O que atrai o ímã tá aqui dentro, que é uma pecinha de metal. Aqui tem uma coisinha também. E principalmente essa parte aqui de cima, que é a mais forte, ó, que é de metal mesmo. Então o que a ideia fala é que quando eu aproximo o ímã aqui, ele vai puxar esses pininhos e automaticamente ele vai abrir assim, ó, e não vai ter necessidade de ter a chave. Tá trancado aqui, não vamos mais precisar da chave. E vamos fazer igual ele fez, ó. Tem que pegar exatamente aqui onde tá a cabeça do cadeado, vocês podem ver, ó. Se eu abrir aqui, ó, é aqui, ó, onde tá os pininhos. Dá pra ver que realmente tem uma interação, ó. Quando eu puxo aqui, ó, ele não quer ficar, ele quer vir pra cá de todo jeito. Trancar ele aqui. Vou colar o primeiro ímã. Vamos lá, vamos colar. Opa, colei o primeiro aqui. Até agora não teve nenhum sinal, hein. Bora lá então. No vídeo que eu vi, foi quando ele aproximou esses ímãs aqui, ó, que o negócio ficou doido. Isso aqui bateu com toda a força aqui e o cadeado abriu sozinho. Será que vai acontecer isso mesmo? Será que vai abrir, cara? Se for assim é muito fácil roubar, né? Se você for ladrão, melhor você nem ver esse vídeo. Porque se você levar uns ímãs desse aqui e conseguir abrir a casa do cara... Ó, vamos lá, ó. A tração tá forte aqui, cara. Eu quase não tô conseguindo segurar um ímã. Ó, tá forte o negócio. Será, cara, que vai abrir? Vamos lá então. Vou soltar aqui. Vai. Acho que não foi não, hein. Bater assim. Será que vai? Talvez tem que bater no ímã. Poxa, não funciona, cara. Com certeza o vídeo é fake. Desaprovado.